Opa, aqui é o Professor Brito Brasil, vou fazer aqui um super aulão sobre levadas, sobre acompanhamento de bolero no teclado, tá? No teclado mesmo, teclado arranjador, pessoal, olha, vamos aprender a tocar teclado, se você consegue fazer isso no piano, é aula de piano isso aqui, se fosse levadas de bolero no piano, é no teclado, é baseado, usando os recursos do teclado, principalmente o teclado arranjador, tá? Aí claro que você pode levar um pouco desse conhecimento para o piano, tudo bem, mas aí vamos jogar limpo aí nos ensinamentos. Deixa eu botar aqui, eu estava no som de violão, tá? O bolero é um dos ritmos mais tocados no mundo, tá? É um dos ritmos mais tocados, mais conhecidos no mundo e já faz muito tempo, às vezes você escuta um bolero e não sabe o que é um bolero disfarçado, né? E tem as variações do bolero, né? Ou influência, você escuta uma rocha, querendo ou não, ele tem uma influência do bolero, ou uma bachata e assim por diante. Então o bolero é um ritmo muito tocado e seria muito interessante você saber tocar e reconhecer o que é um bolero também, entendeu? Porque tem uns boleros que tem uma influência, tem um bolero do brega, às vezes está com uma pegada de rock e você às vezes não entende o que está por trás ali. Mas muita gente já perguntou, como é que eu faço a levada de bolero? Mas espera aí, vamos entender agora os tipos de bolero, porque esse daqui, ó, eu comecei com um bolero aqui na pegada mais de Roberto Carlos, ó, de Javan, então depende do instrumento que você está tocando no teclado e depende do estilo do bolero. Tem esse bolero aqui, eu vou salvar, eu vou salvar esse primeiro bolero aqui, tá? Tem o outro bolero que é um pouco, ó, esse daqui é um tipo de bolero também, ó. Tá vendo? Então, vou comentar a viola aqui. Então é um tipo de bolero também, certo? Mas eu vou procurar aqui outro aqui, bolero que legal. Esse daqui é do BBPack 1, certo? Meus ritmos mais antigos, que eu fiz no 670. Então, vamos aqui... Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não fiz nenhum ritmo aqui no SX700, tá? Ou seja, nenhum ritmo pro BBPack 2, nem pro BBPack Samples. Pronto. Esse aqui de SX700, eu vou colocar também aqui. Tem pessoas que vão dizer, ah, isso é uma bachata, isso é não sei o que, né? É igual o forró, entendeu? O forró tem vários ritmos. Aqui, pra simplificar, você pode já puxar, que é um bolero aqui, ó. Tem gente que vai chamar um begin, né? Um began, mas isso é bem relativo. Vai acabar que vai ficar misturado, tá? Eu vou mostrar aqui umas levadas. Vamos começar aqui pelo mais simples, tá? O bolero aqui, meio puxado mais pra MPB, uma coisa mais calma, né? Que esse daqui, ó. Esse bolero aqui. Então, no SX700, você pode colocar o som de violão aqui na mão direita, ó. Ninguém nunca falou isso pra você, eu acho, né, ó. Já vou dar aqui uma dica muito interessante, é que o seguinte, o violão, ó, faz esse som que é todas as falas ao mesmo tempo, mas dá um efeito mais de violão, você tentar fazer meio que fora do tempo, assim, ó, arpejado, ó. Plen, ó, pololen, só que rápido. Plen, 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 dá a impressão que o cara tá fazendo assim com ele, ó. Plen, ó. Então, isso é muito legal. Segunda coisa, a levada aqui do bolero bem tranquila, ó. Você fica só, tá, 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 ó. Tá escutando, tem tipo um, o, 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 o hi-hat, né, o cymbal tava nessa, ó. Você faz aqui também, ó, pá, 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 e o acorda, bem quadradinho, tá, e aí não toca muito forte, pá, 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 não, não é rock, é bolero, então, vai... Primeiro, pra você tocar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, né, é... Vamos botar aqui o metronome, ó. C, ó, um, dois, três, você vai dar duas pancadas em cada, duas batidas aqui em cada tempo, ó. Pá, 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 pá. Que aqui vai dar oito batidas em quatro tempos, ó. Esse acorde que eu tô fazendo, pessoal, aqui, ó, eu tô fazendo acorde chique, muito chique, viu? Lámaior com sétima maior. Como é que faz o Lámaior com sétima maior chique, ó? Em vez de você fazer assim? Não, você não faz assim, não, você faz assim, ó. Tem o Lámaior, um cemitão abaixo do Lá, ó, sétima maior e pronto. Professor, cadê o baixo? Tá na baixa da erga, brincadeira O baixo tá aqui na mão esquerda Pum, ó Então vai dar o efeito ali, ó Tá vendo? Fica chique, em vez de ser A Fica, né? Fica muito chique dentro Vai depender do efeito, mas aqui não Fica mais chique, ó Certo? Então vamos fazer na mão direita Aqui também, ó Infelizmente aqui no arranjador, se eu fizer assim Ele vai interpretar como um Dó-Sinito menor Então eu tenho que fazer aqui o Lá E acerto o maior aqui, ó E aí você vai E agora vamos fazer aquela bateria Tá, 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 ó Você pode treinar só com a bateria, ó Se tiver rápido Tá em 94 aqui a velocidade Você pode treinar em 60, ó E vai aumentando aos poucos essa levada Tá? Outra coisa interessante Eu vou deixar em 90 aqui Outra coisa interessante dessa levada Agora vamos acrescentar mais outra coisa Tá? Você pode voltar a esse vídeo pra ver essa Essa parte aqui Pessoal, esse ritmo aqui Você que tá em dúvida que ritmo é esse Esse daqui é o Roberto Carlos 1, tá? Do detalhes Eu venho com a introdução automática É aquela outra Aí eu boto na variação B Sabe quem tem esse ritmo aqui O Roberto Carlos 1 Do BBPack 1 Que tá no clube do ritmo Escolhe o Roberto Carlos 1 E detalhe Mas se você não tem Você procura um ritmo de bola Héroe aí no seu teclado Agora a gente vai pegar essa levada aqui E vai botar um swing assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então você vai tacar no tempo 1 Tem o tempo 1, 2, 3, 4 Do compasso Eu tô falando aqui no tempo da subdivisão Quem lê partitura sabe que isso daqui são cocheias 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Duas cocheias pra cada tempo Então eu tô falando de cocheias aqui Não tô falando do beat não Então você vai fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Então você vai tocar mais forte no 1 e no 4 No resto você toca mais leve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Agora que é bem leve Só um tapinho na bola Só um tapinho Depois você pá E aí com a bateria Não é lindo isso, pessoal? Aí você bota com a bateria Não adianta nem pensar Nem me esquecer Isso é a letra falando pra mim Pra não esquecer da letra Então Aí você vai agora aprender a mudar o acorde Vamos supor que você tá em dó maior Aí você vai olhar a cifra que tá Tá em dó maior Fá maior Aí fica legal pra você fazer o acompanhamento Por exemplo Vou botar uma música simples aqui Chata Professor Já vai o professor aqui falar que a música é chata E a Holanda Eu posso até ensinar vocês a tocar aqui No canal Tecladistas Brasileiros Ou Na comunidade de tecladistas intermediários Eu posso ensinar aí a Holanda É uma música bonita Mas ela se torna chata Porque a letra É muito grande Você repete muito E você começa a se estressar com a música Tá? Mas Brincadeiras à parte Eu vou Eu já escutei um comentário de um aluno De um seguidor Quando eu falei de Chão de Giz Que eu achava chato É uma música bonita e mais chata Aí Não precisa desse sacasmo todo Eu me expresso Vocês vão conhecer quem eu sou, né? Não tem falsidade aqui Ó Então, ó Essa Eita Tá rápido demais Essa canção Essa canção Nananana 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 Ó Essa puxada É bom no contraba No mais grave Eu vou esconder pra ninguém ver o que eu fiz aqui Fá Mi Nananana 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 Depois eu vou ensinar essa música aqui É... Mas O que eu quero chegar é o seguinte Dó maior Fá maior Só maior é dó Então eu pego qualquer Tipo de inversão de acordo E eu faço a elevada Um Fá maior Ó Tá vendo? Agora eu vou botar sorrindo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 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 Um, dois, três, sete, oito Certo? Então Isso daqui é a parte da elevada Tem os arranjos Você faz o dedilhado, etc Isso daí já é outra história E também Você pode fazer um som de piano aqui Ó Não... Agora não deixa muito fininho assim Ó Isso é mais pra rock and roll Dos anos sessenta, etc Aqui você bota o piano Mais médio aqui E não muito alto Ele meio que Você deixa ele por dentro do ritmo Por exemplo Tem um ritmo aqui Automático Você não deixa assim não Mais alto que o ritmo não Você vai deixar ele por dentro do ritmo assim Quem tem que ter mais som É a bateria A bateria é o baixo E o cantor E o piano que tá fazendo isso O pianista Ninguém filma o pianista Ninguém tira foto do pianista Do teclado Ele só quer tirar foto Do guitarrista Quem tá no violão Quem tá cantando Depois ó Toca com seus colegas Numa festinha Vai você com o teclado E vai um cantor com o violão Pra você ver quem é que vai sair na foto Você fica lá escondidinho É triste Aqui também tocando Você fica lá atrás na sua Servindo a música Ó Toca mais baixo Então essa é uma levada muito útil pra você fazer Você pode experimentar com outros pianos Pode ser que tenha um piano aqui que seja mais calmo Tá Tem uma música até que eu me lembrei agora De Caetano Veloso Que faz Fonte Fonte de mel Não querendo Não querendo Você é linda Então essa levada aqui já quebra muito galho Meu bem querer também Meu bem querer Só que mais lento A música Meu bem querer É segredo Agora Eu estou ensinando pra vocês Levada Certo? E são milhares de levadas Que podem existir Tá? A levada mais simples A base mais simples Que você vai ver Eu falo lá nos meus cursos Ou aqui Pra esse tipo Não pra tocar forró É outra coisa Tá? Mas pra quem está fazendo piano Quem está fazendo Colocando som de piano Violão Principalmente piano Tá? A levada A base mais simples É você fazer o acorde parado Ó Meu bem querer É segredo Ou então Aí você vai Notas mais paradas Aqui está alto o piano Porque eu quis destacar pra vocês Mas Só paradão Se você for escutar Um ritmo aqui Do arranjador O piano está Principalmente Bolero e baladas Tá? Pode entrar Desculpa Desculpa Nicole pediu Pra você fazer a transferência Porque eu não sei quem Não sei quem Ela mandou o dedo pra mim Vai acabar o dedinho Pronto 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 O meu cambo aqui Tá Então o meu cambo aqui Pediu pra eu fazer a transferência Peraí Minha pediu pra eu fazer a transferência Na hora da aula Eu vou ter que transferir dinheiro Eu não acredito não Pessoal Só uma pausazinha aí Que eu vou ter que transferir dinheiro Ela mandou Ela mandou pro seu Pro seu Whatsapp Eu não acredito não Pessoal Um tempinho aí Que eu vou ter que transferir dinheiro Pra Ah Mas pelo menos é pra pagar O conceito do carro Vixe Maria 1950 reais Tá bom então Tchau Obrigado Pessoal Eu nem me lembro Que a gente estava começando Tive que ir lá fora Pra pagar esse Fazer a transferência E a mulher nem deixou O CPF Não teve como pagar Tá Mas Quer nem saber Eu vou estar aqui pra gravar Só que ó Não espalha Não fala nada Pra ela não ficar brava comigo Quando ela chegar Ela vai chegar brava Vixe Vamos lá O que eu me lembro Que eu ia falar também Eu estava falando Sobre as notas longas Aqui ó Agora Tem Muitas variações De bolero Tem muitas mesmo É tanto que Aos poucos Quando for em outras músicas Eu vou aos poucos Revelando mais levadas Tá Porque Senão ia ficar aqui Só faz levar Né Tem várias levadas Mas vamos lá É Uma variação aqui Dessa levada aqui Desse tipo de bolero Vou botar aqui o violão Violão bonito né Uma variação que você pode fazer Também no delirado É essa daqui ó Então Então você vê que vai começando A aparecer Influências de bolero né Ó Avião sem andar É um tipo de bolero O beginning né O pessoal gosta de chamar de beginning É um bolero mais acelerado É Mas aí você vai fazer Esse delirado aqui Então tem isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então você vai fazer O delirado Duas vezes Da tríade De três notas Ó Um Dois Três Um Dois Três Aí ó Um Dois Aí volta Eu tô falando números Pra vocês entenderem A lógica da rítmica Já que eu não tô mostrando partitura Tá Se fosse uma aula lá no Na comunidade tecladista Eu ia deixar Um Um PDF a mais Tá Porque já pra É Incentivar o pessoal Que tá na comunidade Tá Esse daqui ó Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Não é dedilhado Não é número de compasso É só pra você entender A formação do ritmo O padrão Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Um Dois Três Ó Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Tá muito rápido Você pode treinar aqui Em setenta Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Um Dois Ou então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Tanto faz Aí você Quando você tiver Mais rápido Você vai poder fazer Deixa eu botar aqui Naquela Yolanda Ó Dó Dó Maior Opa Essa Canção Qual é o próximo acorde? Fá Maior Vai ficar aqui o Fá Maior Aí Mas se o acorde fosse aqui Segunda versão Aí Você tem que saber qual vai ser o próximo acorde Para você colocar a primeira nota do acorde Por exemplo Se eu for só com essa música Eu toco aqui Primeira versão Em Dó Maior Então vai ficar Essa canção Aí qual é o próximo acorde? Fá com primeira versão E o próximo acorde? Só maior Então vai ficar Essa canção Você pode colocar o som de piano Um pouquinho mais médio Essa canção Eu só sei só Não é essa canção O resto eu não sei mais Nada da letra Para 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 Que mais? Poderia colocar o som É De um acordeon Só que pode ficar Parecendo um pouco Com forró Etc Então Tenta colocar aí Um piano Um violão Fica legal Tá certo? Então Esse tipo de levada Fica bom Para esse bolero Vamos chamar isso daqui De bolero pop Que é Tu 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 Aí você usa Isso daqui Por exemplo Olha o bolero pop aqui Deixa eu ver aqui Meu ritmo Fernando Mendes Esse ritmo Que eu fiz Fernando Mendes Eu vou acabar Fazendo a versão nova Para o BBPack 2 Aqui Cadê? Fernando Mendes Acho que está aqui No DMPB Cadê? Fernando Mendes Fernando Mendes Porque tem a Introdução Aí tem Olha Aquela Levaria de balão Que eu acabei de ensinar Só que você bota Geralmente é som de violão Aqui Ou violão de aço Violão de aço É steel guitar E violão de nylon É nylon guitar Ou concert guitar A gente chama de guitar Está muito grave aqui E aí vai Tá? E agora Eu vou ensinar Para vocês Então Esse vídeo aqui Você pode voltar Várias vezes Vem aqui Só para a primeira levada Vai ficar aqui O vídeo Então tranquilidade Agora a gente vai Para uma parte do vídeo Agora que eu vou ensinar Para você fazer Um bolero mais Pé duro Boleirão mais puxado Até mesmo Para o Arrocha Eu nem quis botar Eu não sei se eu botei O título com o Arrocha Mas eu estou pensando Em não botar o título Com o Arrocha Para o pessoal Não vir só por causa Do maldito Arrocha Mas Vamos lá É Bota aqui um bolerão Mais Pé duro Né Vou botar as regras De camarga aqui Ó Então Esse Tipo de bolero Você pode fazer Aqui Um Levar assim Tem até um ritmo Do Faguinho Aqui Do parque dele Que é uma Bachata Cadê Ele tem essa levada Aqui Bachata Sertaneja Ó Tá vendo Aqui Mudou um pouquinho Mas ó Pã Pã Então Essa levada Que eu vou ensinar Para vocês Tá Que serve também Ó Para essa Bachata Sertaneja Até para o Sertaneja Sofrência Que é uma pegada Um pouquinho mais Solta Mas você pode jogar Na sanfona Entendeu Vamos lá Eu vou botar aqui Vamos usar Esse ritmo aqui Do Faguinho Mesmo Tá legal Aqui ó Pera aí Porque aqui Tá meio Pronto Até uma rocha Mesmo E aí Você pode botar Esse piano aqui Ó Eu acho mais complicado Para quem tem dificuldade De fazer levada Eu nunca fiz essa aqui Bota o som de acordeão Então Um Pá Pá Um Pá Um Pá Se eu não for Desubrir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então você vai ficar Sempre no Pá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai ficar no Dois No Quatro Como é? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito No Dois No Quatro No Seis No Oito Ó Ó Você Bota Aqui Aqui O ritmo Ele é Assim Né Mas É Subdivisão Tá 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 Assim Tá 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 Então Pra se acostumar Ao trabalho Eu tô tentando explicar De várias maneiras Pra vocês entenderem Tá Ó Agora você vai começar Assim o exercício 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Agora só que no No 2 Você dá uma puxada Grande Tanta Ó 2 Ó 1 2 3 4 Então o 2 Você dá uma puxada Maior É O 2 Aí o 4 O 6 E o 8 É mais articulado Pá 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Então você vai puxar É Mais no No 2 Aí no 4 No 6 E no 8 É só dando um ataquezinho Ó 1 2 3 4 É Eu tô treinando aqui na velocidade 80 né Mas o ritmo aqui tá em 126 ó 1 2 3 Ó 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 1 Certo Agora eu vou ensinar uma elevada um pouco mais avançada Uma variação dessa que é assim 1 1 Então aqui o O polegar vai marcar esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Certo? E aqui no Aqui é no polegar E tem o restinho do acorde 1, 2, 3, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2 Então quando for no 2, no 4, no 6 e no 8 O acorde chega com o polegar Nos números pares vai ter o polegar aqui Atacando sozinho O 2 e o 3 ele fica pressionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E outra coisa Você ataca mais nos acorde Esse que fica aqui tocando Você toca mais baixinho Esse polegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agora Eu vou tocar mais baixinho de polegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Você toca quase Dota Fantasma Não é pra aparecer Enquanto você vai tocar rápido vai ficar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 E pessoal Isso é acompanhamento Pra quem tá iniciando No mundo de fazer os acompanhamentos Não é um acompanhamento Avançado Porque acompanhamento avançado Você vai misturar várias bases Que você aprendeu de bolera E vai misturar com os arranjos Então Então Uma coisa desse tipo Que você vai fazer O que você pode fazer É misturar Acordes parados A base E os delilhados Os delilhados Se você não sabe ainda Tente escutar o que o sanfoneiro faz O que o acordeonista faz O que o cara do violão faz O que eles estão fazendo Pra preencher Mas se você não se incomoda Com esses delilhados Faz só o A levada Então Parada E como é que você faz Pra levar A corda parada Não ficar chata Você pode fazer Mudança de posição O que é a mudança de posição Tá o dó maior aqui Eu vou fazer a mudança de posição Vou do dó maior pro dó Com primeira inversão Mudança de posição novo Dó maior com segunda inversão Certo? Então Vocês podem fazer Certo? Então Aos poucos você vai Entendendo a jogada Então é isso pessoal Espero que eu tenha Aberto a mente de vocês Pra as levadas Bases de bolero Que você pode aplicar Em bachata Pode aplicar Em begini Begini Que tá escrito No teclado Begini Begini Você pode Aplicar também Até mesmo No arrocha Tá? Então Essas bases Levadas são Eu passei pra vocês Algumas das bases Que são possíveis Pra fazer Pra você já começar A fazer acompanhamento Então Não custa nada Se inscreve no canal Tecladistas Brasileiros Pra você Mostrar pro YouTube Que a gente Tá fazendo Um conteúdo De qualidade Dá um like Toda vez que tiver um vídeo Porque o YouTube Esse vídeo é importante Aí ele vai mostrar Pra mais pessoas E se você Quer receber Mais aulas Minhas Aqui Do Tecladistas Brasileiros Tem um sininho Abaixo Tem um sino Um desenho De um sino Onde você se inscreve Que quando você Ativa ele Quando eu fizer Uma aula nova Vai aparecer Um simbolozinho Que esse sininho É aceso Que tem uma aula nova E você vai poder acessar Tá bom? Um grande abraço E até a próxima aula Aqui nos Tecladistas Brasileiros Tchau 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 Tchau